Vem e vê quem dizem que sou, jogue as redes outra vez, Despertar e olhar ao redor, Terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar, Os campos estão prontos pra acolher, É hora de deixar tudo pra trás, Ao Mestre pela fé obedecer. Vá em paz, não peques mais, Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou, Vocês sabem o caminho pra onde vou, Ouço a voz que está a nos chamar, Os campos estão prontos pra acolher, É hora de deixar tudo pra trás, Ao Mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz, Em meu caos és a razão, Contigo nós seremos um, Em teu amor permanecer. Graça que nos satisfaz, Em meu caos és a razão, Contigo nós seremos um, Em teu amor permanecer. Até o final. Até o final. Ouço a voz que está a nos chamar, Os campos estão prontos pra acolher, É hora de deixar tudo pra trás, Ao Mestre pela fé obedecer. Mestre pela fé obedecer.